E naaaaaaão, você gosta da Snow White, moleque, você vai me pagar, deixa você mano, já tô com vontade de estourar essa Snow White na pancada, você vai ser o próximo mano, fica na sua, haha, essa Snow White aí mano, não vale bosta nenhuma, e se você gosta porcarinho, você tá doente da cabeça, não pode, não é possível que exista alguém que gosta porcaria dessa Snow White nessa, anime, não é possível mano, credo né, hahaha, tô zoando viu mano, calma aí tá, mas eu não gosto da Snow White tá, fui